A dona de uma funerária foi condenada a 20 anos de prisão por vender partes de corpos para estudos científicos nos Estados Unidos. O correspondente Vandré Pereira acompanha esse caso. Vandré, bom dia para você. Os familiares das vítimas falecidas não percebiam que nada de errado estava acontecendo? É, isso era o mais difícil, né, Jonathan? Bom dia, bom dia a todos e com certeza um esquema de tráfico, né, tráfico de órgãos, de partes de corpos. Olha, e que foi difícil, né, de ser descoberto. A Megan Reyes, de 45 anos, dona de uma funerária no estado do Colorado, fazia o seguinte, Ela entregava aos familiares dos mortos cinzas falsas e aí ela ficava com os cadáveres, com os corpos e vendia partes desses corpos e também órgãos dos falecidos. Foram mais de 500 cadáveres vendidos de acordo com as primeiras investigações, com o levantamento feito pelos agentes do FBI. E isso demorou bastante tempo, foi mais de uma década para que essa faça, né, todo esse crime viesse à tona. O FBI só descobriu depois que começou realmente a investigar esse caso e a interrogar, né, os funcionários dessa funerária. E aí as pessoas também começaram a desconfiar, as famílias dos mortos começaram a desconfiar das cinzas que eram entregues. Mas olha, levou aí mais de uma década para que tudo viesse à tona. A mãe da Meghan, que também é cúmplice nesse crime, também foi condenada e foi julgada e condenada a 15 anos de prisão. Uma história digna de filme de terror, mas uma grande falta de respeito, né, também com as pessoas, com os familiares desses mortos, né, Jonathan? É, com certeza, Vandrei. Acho que a palavra é essa mesmo, esse desrespeito, né, com as famílias, né, que acreditavam estar ali tendo as cinzas dos parentes mortos, quando na verdade os corpos eram desviados. Obrigado, Vandrei. Bom dia para você.